Aos 21 anos de idade, algo muito fundamental muda no sistema. Depois disso, a influência kármica é uma influência muito maior. Então, é como uma teia de karma. Você deve ter algum tipo de solvente para que você não fique preso nela. Obrigado, Sadhguru. Então, seguindo o pensamento anterior que você expressou sobre a memória, é a memória genética que domina ou a memória kármica que domina? Porque parece que eu tenho os dois estímulos entrando em mim. Eu não sei qual é. Bem, a memória genética tem um certo nível de significância até os seus 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, algo muito fundamental muda no sistema. De modo que a memória genética se torna menos dominante. Ela começa a desempenhar um papel mínimo. Muitos, muitos pais ficam surpresos como as crianças que estavam tão ligadas a eles pouco tempo atrás, de repente elas chegam aos 21 anos de idade e de repente não conseguem se relacionar da mesma forma com os pais, simplesmente porque a sua memória genética entra em uma escala reduzida de função, uma vez que eles completam 21 anos. Esta é uma maneira da natureza de construir uma espécie de mecanismo de segurança para o nosso crescimento, porque uma criança humana não nasce como os outros animais. Com outros animais, 90% do que deveriam ser já está fixado pela sua genética. Apenas 10% de evolução ao longo de suas vidas, que também pode ser explorada por eles ou não. Porém, com o ser humano, apenas 10% é fixo, 90% é deixado ao ser humano individual. Por causa disso, a fase inicial do desenvolvimento para uma criança humana é muito mais frágil, precisa de muito mais ambiente, precisa de muito mais cultivo, porque 90% tem que ser criado, apenas 10% já existem como um padrão. Então, aos 21 anos de idade, a sua influência genética deveria ter diminuído significativamente. A menos que você esteja muito ligado aos seus pais, seja porque eles têm muita riqueza, ou porque são muito dominantes, ou porque você os admira demais, seja como for. Do contrário, a influência genética irá diminuir naturalmente. Portanto, depois disso, a influência kármica é uma influência muito maior do que a influência genética. Quando nós falamos influência kármica, não deveríamos... Porque existe essa percepção errada de que o karma significa falar sobre algo que vem de outro lugar, de outra vida, ou o que quer que seja. Não é assim. Desde hoje de manhã, da hora que você se levantou até este momento, o seu corpo está desempenhando o seu próprio karma físico, a mente, seu karma mental, a emoção, seu karma emocional, a energia, seu karma energético. A cada momento, na vigília e no sono, está acontecendo. Mas vamos levar em conta apenas a vigília. Desde o momento em que você se levantou até agora, quanto destes quatro aspectos do karma você desempenhou conscientemente? Se você olhar para isso, eu não quero lhe perguntar o que normalmente pergunto, mas como vocês são todos médicos, eu não vou perguntar. Vou apenas dizer isto. Por favor, analisem vocês mesmos. Nem sequer um por cento, muito abaixo de um por cento é o que você está consciente. Todo o resto está acontecendo inconscientemente. Ou em outras palavras, em vez de usar a palavra inconsciente, que é uma palavra um pouco negativa, digamos que você esteja acontecendo automaticamente. Você está acontecendo automaticamente por causa da memória kármica. Você tem tanta memória que você não precisa nem pensar. Você não precisa pensar em como comer. Veja, pela primeira vez quando criança, comer era uma grande coisa. Você sabe, especialmente comida indiana, caía tudo em cima de você. Mas hoje você come de forma muito eficiente, mas não pensa exatamente como segurar a comida, no que fazer, porque esta memória foi construída com o seu karma. Karma significa ação. Estas quatro dimensões de ação estão sempre construindo coisas para tornar a vida mais fácil para você, não para lhe prender. Então, é uma teia de karma que você cria. Mas quando você cria uma teia, você deve ter um certo... Você sabe, deve ter algum tipo de solvente para que não fique preso nela. Suponha que você seja uma aranha, você cria uma teia linda e espetacular. É para os outros ficarem presos nela, algum outro inseto. Mas se a própria aranha se prender nela, ela é uma aranha estúpida. E é isso que está acontecendo com os seres humanos. Um elaborado sistema de memória está sendo criado a cada momento. Veja, você pode estar dormindo. Existem muitas experiências como esta, eu não vou entrar em detalhes. Mesmo quando você está dormindo, você está dormindo profundamente. Você não sabe. Eu vou falar em uma língua que você não conhece uma ou dez frases. Na verdade, nós podemos hipnotizar você. Após muitos meses ou anos, nós podemos fazer você dizer aquelas frases em uma língua que você não conhece, que você percebeu no momento em que estava dormindo profundamente. É possível fazer isso. Portanto, eu estou dizendo que se você andar desse lugar para aquele, talvez existam 25 tipos de cheiros diferentes. Você talvez pode não notar isso conscientemente. Só se for muito acentuado, ou muito ruim, ou muito bom, você talvez note. Do contrário, você não vai notar. Mas no sistema sensorial, tudo isso está gravado. Então, sem saber o porquê, sem mesmo articular mentalmente ou intelectualmente, você simplesmente não gosta de ir a certos lugares. Talvez seja o cheiro, talvez seja a visão, talvez sejam os sons, talvez seja apenas a energia de lá, seja o que for. As suas quatro dimensões de karma, física, mental, emocional e karma energético, estão sempre construindo uma teia elaborada e espetacular para você. Esta teia não é para lhe prender. Esta teia é para tornar a vida automática. Assim, você não precisa pensar em tantas coisas. Simplesmente assim você pode fazer isso porque está na sua memória kármica. Mas, infelizmente, porque as pessoas ficam tão identificadas com muitas coisas que fazem e elas começaram a escolher o que é bom e o que é ruim. No momento que você diz isso é bom, você vai desenvolver uma certa afinidade por aquilo. No momento que você diz isso é ruim, você vai desenvolver uma certa aversão por aquilo. Tanto na afinidade quanto na aversão, você vai ficar preso. Agora, você construiu uma elaborada teia e você ficou preso na sua própria teia. Esta é a sina do karma para a maioria das pessoas. Karma é a maneira mais dinâmica de existir. Isso apenas significa, literalmente, você é o criador de sua vida. Para você ser o criador da sua vida, sem que o seu sistema neurológico funcione de acordo com os seus comandos, você nunca será o criador da sua vida. Você sempre será uma vida acidental. Portanto, se você deixar de ser uma vida acidental, as pessoas que estão experienciando níveis desnecessários de ansiedade, medo e coisas assim, diariamente, muitos profissionais de medicina estão dizendo, essas coisas são normais, se você está ansioso é normal, eu mesmo sou ansioso. Esta não é a maneira de se fazer um ser humano. Um ser humano é capaz de estar acima disso. Nós somos considerados como seres humanos. Nós não usamos a palavra ser para nenhuma outra criatura. Não chamamos um elefante de um ser elefante, um tigre de um ser tigre, uma formiga de um ser formigo ou algo assim. Nós só chamamos os humanos de seres porque você é capaz de ser. Isso significa que você é capaz de uma existência consciente. Isso significa que você é capaz de usar todas as faculdades que você tem da maneira que você quer. Não em reação ao que acontece ao seu redor, mas com uma resposta consciente. Não em reação ao seu redor, mas com uma resposta consciente.